Música Comissão Nacional da Eleição anuncia resultado apuramento nacional. Resultado apuramento nacional, neve Comissão Nacional da Eleição anuncia e a terça, neve Comissão Nacional da Eleição anuncia. Resultado apuramento nacional, neve Comissão Nacional da Eleição anuncia e a terça, neve Comissão Nacional da Eleição anuncia, neve Comissão Nacional da Eleição anuncia. E a terça, neve Comissão Nacional da Eleição anuncia. E a terça, neve Comissão Nacional da Eleição anuncia, neve Comissão Nacional da Eleição anuncia. Sempre, resultado, neve Comissão, 48 horas lá, ama, 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 ama. E a eleição anuncia, neve Comissão Nacional da Eleição anuncia. Santina de Jesus, Rafael dos Reis, Siemen.